Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy 2 apresentado por mim, a Deus que me seja muito bem-vindo Eu peço desde já que você deixe o like e você se inscreva no canal Bom, nós estamos aqui em Bafiski Bafiski Vamos pra cá, ao sul Falar com esse cara aqui Vamos perguntar por Wild Rose Vamos perguntar sobre a Dreadnought Não sei falar isso Dreadnought Não sei falar Vai amar aliado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Let's go Comecee Um jogo Mala aqui ó Long sword Aqui eu tô usando Mala 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 por aqui Mala Mala Mais um combi Vamo pra cá Longbowl Longbowl Come here! Longbowl 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos voltar aqui para a cidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Usa o arco. Um curso Vou vender isso aqui Vou comprar outra Ezona Agora vou usar a Ezona E vou usar a Ezona A Maria Agora vamos continuar com o jogo Vamos lá por aqui A gente vai usar a Ezona Vamos lá por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.